Para o mundo, você pode ser apenas uma pessoa, mas para uma pessoa você pode ser um mundo, Quando a aspiração bater, farei uma canção, para lembrar você, meu grande amor, você mudou, deu sentido ao meu viver, Amar você, paixão de verdade, tudo o que eu sonhei, tô pronto pra viver, bem ao lado teu, só tenho, gostoso até você, Você, me encaixo, me deixo, me deito, te sirvo, me dou de bandeja, só pra te agradar, Recebo, em dobro, teus beijos, carícias, desejos, isso é que é amar, protege o prazer, respiro você, Amar você, me deixo, 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 me deixo Quando a inspiração bater Farei uma canção pra lembrar você Meu grande amor Você mudou Meu sentido ao meu viver Amar você Paixão de verdade Por tudo que eu sonhei Tô pronto pra viver Bem ao lado teu Sou teu Gostoso é ter você Me encaixo, me deixo, me tento, te sigo, me dou de bandeja Só pra te agradar Vencemos em dobro Teus beijos Carícias Desejos Isso é que é amar Troca de prazer Respiro você Ei, ei, ei Ei, ei, ei Verde Essa é a Guerra Uma Tera Uma Tera 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 A CIDADE NO BRASIL